Oi povo, tudo bem? Olha só que legal! Ó, eu tinha esse suquinho, né? Que a minha mãe comprou um dia pra ela. Aí eu tinha perdido, eu pensei, né? Aí, olha só, eu coloquei suquinho. Não é suco de verdade, eu fiz. Mas se vocês quiserem que eu ensine, aí vocês dizem aí nos comentários. Só que tem um problema, ele vaza. Olha só, aí eu coloquei esse durex pra proteção. Eu vou mostrar ela fazendo manha, como a 234 Janine pediu. Essa é a dedicação pra ela. Nesse vídeo é dedicado a ela. Manha de pedir a fralda, depois eu ensino. Depois eu mostro ela chorando. Mãe, eu tô com fome. Vou jogar. Não. Mãe, eu tô com fome. Olha. Aí, ó. Eu vou jogar aqui, né? Mãe, toque a minha fralda. Por favor. Não, filha. Você não faz nada. Ó, que linda. Ó, que linda. Coisa mais fofa do mundo. Toca a minha falda. Por favor. Aí, ela fala que nem bebê. Toca a minha falda. Ó, não troquei. Tem vezes que ela não chora. Porque a fralda, quando não tá suja, aí ela não chora. Tá bom? Bom, gente. Beijo. Tchau, tchau. Vídeo dedicado a dois e quatro Janine. Também te amo. Tchauzinho. Dá tchau, bebê. Dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.